MÚSICA Olá pessoal Bem-vindo ao canal Locoit7 Vocês não estão entendendo nada, né? Então eu vou ficar quietinho aqui, ó Mas vocês vão ver pelo título O que eu estou fazendo, pessoal Vou fazer um molde aqui Vamos ver como vai ficar, hein? Que coisa chata E essa aqui Porque ela está sempre me sentindo Música 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 Cinco horas depois Música 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 Chega de segredo, né, Mila? Hein, Mila? Chega de segredo, né? Você não aguenta mais segredo, né, Mila? Chega de lero, lero e de surpresa É uma calota que eu fiz Para a roda, pessoal Fiz um molde no papelão Para ver como vai ficar Né? Seria É uma calota estilo hot road Eu teria que cortar Uma chapa de alumínio a laser Uma chapa de 3 a 4 milímetros Uma chapa grossa Para não ter problema de envergar E prenderia Fazer a adaptação na parte central Aprender no parafuso da roda Para não ter problema de escapar, né? Ficaria perfeito, pessoal Ficaria bacana Uma roda estilo hot road Né? Ela está bem rente na No cubo, tá? Ela está no limite Eu não consigo colocar ela Para dentro, tá? Já está no limite E o bacana é que ficou Essa bordinha aparecendo, ó Essa borda aparecendo Ficou uma borda aparecendo Por isso que eu escolhi Uma roda Taluda, né? Uma roda com tala 9 Porque já faz um tempinho Que eu estava pensando Nesse projeto E agora eu vou ter a opção De andar com duas rodas Ou até mais, né? Duas rodas Ou até mais Bacana, né, pessoal? Essa ideia, né? Bacana Mas essa ideia Eu vou colocar em prática Só no final do projeto Só quando terminar a mesma Com balsa Quando ela estiver andando E prontinha E prontinha Tinha nada para fazer Eu resolvi fazer E passar para vocês Bacana, né? Olha que legal Aí dá para ter uma ideia Vou ficar com essa bordinha aqui Só que tem um problema, pessoal Eu vou ter que Que deixar Vou ter que ser uma com milímetro a mais Para deixar Deixar bem arredondada Aqui, né? Para colocar canaleta, né? Uma caneta de silicone Para não ter problema De arranhar a borda da roda E para encaixar perfeitamente Né? Prender bem, né? Prender os parafusos Dá para prender na própria tampinha E essas tampinhas Da parte central da roda Tem vários modelos Tem também A prenderia, né? Num cubo E tem também aquele modelo Redondo Que o pessoal coloca na fusca, né? Na parte central Que fica bacana também Mas o modelo que eu mais gostei Vocês vão ver É da primeira imagem O que eu mais gostei, pessoal Porque tem o cubo central Estilo Rod Road Que ele é estrelado A ponta Eu até conseguia Eu conseguia achar Aquela tampinha Central Que dá o tchan, né? Na roda Nessas rodas Fechadas E eu vi uma combi gringa Usando essa roda Eu vi uma Estilo assim Tampada Ela fechada Eu coloquei Eu coloquei cinco imagens, né? Mas as duas primeiras É que dá pra fazer E a que eu gostei mesmo Foi a da primeira imagem Que vocês vão ver Que eu vou passar pra vocês Vocês vão achar bacana Acho que vocês vão gostar É legal que eu vou ter duas opções, né? Quando eu julgo a da outra Eu coloco a calota Ninguém vai saber Que a calota vai ficar tão perfeito Que o pessoal não vai imaginar Que a calota Tão perfeito que vai ficar E vocês vão acompanhar Passo a passo Vocês vão acompanhar Passo a passo Dessa Customização, hein? Da calota Mas só depois de terminar a combosa, hein? Se inscreve no canal, hein, pessoal? Dessa primeira aqui Que eu gostei Eu adorei Adorei essa roda Isso daí dá pra fazer também Essa já não dá pra fazer Porque ela tem alto relevo Eu vou ter que fazer uma impressora 3D Porque ele é muito caro Isso daí também não Mas dá pra fazer, né? Tem que ter Balha na agulha Isso daqui também não Um abraço, até se inscreve no canal, pessoal Dá uma forcinha E um vídeo rapidinho pra vocês aí Fique com Deus E salve o local de sete Tchau Tchau